Boa noite, são jovens e para muitos terá sido a primeira grande viagem. Os estudantes de Macau, em Portugal, vivem no limbo da decisão do regresso. É a TDM Reportagem desta semana, da autoria do jornalista José Costa Santos. São naturais de Macau e estudam ou trabalham em Portugal. Na bagagem para Lisboa levaram o desejo de aprender. Mas nem tudo foi ou é fácil num país e numa cultura diferente. Além da língua, a alimentação foi uma barreira e as saudades de Macau são sempre muitas. Tenho imensas saudades de Macau porque aqui é difícil encontrar a comida de Macau. Típica comida, típica. Na verdade, aqui há restaurantes chineses, mas é difícil encontrar um restaurante verdadeiro porque aqui os restaurantes chineses são uma mistura. Mistura de restaurantes chineses e japoneses. E os patos chineses não são patos verdadeiros. O sabor já é ocidentalizado. Comida, com certeza é comida. Macau tem tantas comidas deliciosas. E esta é a única coisa que não gosto de continuar estar em Portugal. É única. Mas nem sempre é assim e há quem se tenha rendido aos sabores lusitanos e à vida em Portugal. E até tenha a receita para matar as saudades de Macau. Eu acho que, sem dúvida, eu acho que é a comida fresqueza e também a cultura do futebol. E também o fato, claro, porque também toco piano. E acho que o fato é mesmo uma cultura que mostra a história de Portugal. Os meus pais, os meus familiares também me visitam. E, por outro lado, os amigos também. E aqui, com essa atração de Macau, por exemplo, e já há alguns restaurantes chineses, etc. Eu acho que aqui já não tenho muita saudade. Ou seja, aqui é bastante satisfeito para ficar cá, aproveitando o ambiente, quer de Macau, quer de Portugal também. E acho que não há uma grande diferença. Os jovens que encontramos na Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa, estudam direito a línguas estrangeiras, incluindo o português. E a escolha de Portugal para tirar um curso ou continuar a estudar é a procura de melhores condições para o seu futuro profissional, que pode passar por Macau ou pela própria China continental. Mas num trabalho que os manterá sempre ligados à cultura portuguesa. Porque o direito de Macau é bastante semelhante com o direito português. E tenho de estudar o direito de Macau e primeiro tenho de dominar bem a língua portuguesa para estudar o direito. Sim, quero ser o afogado, como afogados ou outras profissões que se relevem com o direito. Para mim, eu acho que ainda há muitas outras possibilidades. Ou seja, nesse momento tenho certeza que vou ficar em Portugal para essa oportunidade. E no futuro, eu acho que independente de onde é que eu fico, ou seja, eu acho que essa cooperação é sempre entre a China e os países portugueses. Ou seja, Macau, eu espero que Macau seja sempre, ou seja, fique nesse mesmo jogo, fique assumindo nesse papel. Portanto, eu acho que não é uma grande diferença. Ou seja, eu fico em Macau ou Portugal, no futuro ninguém sabe. Mas eu acho que essa relação de cooperação é sempre. Portanto, eu tenho confiança. confiança e, portanto, eu acho que isso, ou seja, o que estou a fazer vai sempre continuar independente. Ou seja, o local é diferente, indiferente. A estudarem na Europa e apesar das saudades de Macau, as visitas à cidade não são muitas e aproveitam-se as férias para conhecer outros países ou mesmo o interior de Portugal. Como eu estou a estudar na Europa, aproveito esta oportunidade de viajar para países europeus para conhecer a cultura e para conhecer mais o mundo. Eu gosto imenso de viajar nas cidades portuguesas mais pequenas porque normalmente preciso de ficar em Lisboa e Porto. Eu acho que nos fins de semana ou nas férias, por exemplo, eu aproveito muito, por exemplo, ou seja, nas cidades mais interioras, mais pequenas, porque tenho pessoas muito simpáticas, muito simpáticas. Portanto, também gosto muito de ficar nesse ambiente durante as férias e fico na área com mais ritmo, com mais oportunidades de trabalho nas cidades maiores. Na conclusão dos estudos, há quem já tenha definido o regresso a Macau, mas também quem tenha optado por ficar em Portugal, mas sempre com uma ligação à China e à Raié. Não sei se quero voltar para Macau em setembro, porque agora está o segundo ano de mestrado e quando acabar o teste vou voltar para Macau. Eu acho que por causa de cada vez mais cooperações econômicas e comerciais entre a China e Portugal, eu acho que nesse momento é uma boa oportunidade para tentar ajudar os empresários, as empresas da China para entrar no mercado português e também, pelo contrário, também os produtos de Portugal também têm essa oportunidade para vender na China e por isso é que nós enquanto estudantes, ou agora já não, mas enquanto pessoas que conhecem ambas línguas, ou seja, nomeadamente línguas chinesas e portuguesas e também com o conhecimento de direito, etc., etc. Portanto, eu acho que conseguimos assumir um papel de ajudar nesse tipo de negócio. De Portugal até podem levar boas memórias, mas também sabores amargos, como a burocracia. Há quem também se queixe do ritmo de vida mais relaxado. O regresso a Macau estará para breve. Não sei se quero a memória e o conhecimento. Mas, em princípio, eu gosto de Portugal, mas, por outro lado, não gosto de burocracia de Portugal. Por exemplo, o SEF não tem nada de eficácia e temos muita dificuldade em fazer realização de título ou qualquer coisa assim. Temos muita dificuldade neste aspecto. Não gosto muito do ritmo da vida que é em Lisboa, porque, comparo com Macau, aqui o ritmo é muito mais lento do que o ritmo de Macau. Apesar de estarem longe de casa, há rotinas que se mantêm idênticas às de Macau, especialmente as relacionadas com os tempos livres e com o desporto. Normalmente, eu vou à escola e depois vou para casa, faço almoço, sozinho, faço o meu sentar. E, como eu sou um atleta de tênis de mesa, eu jogava em Macau tênis de mesa. E aqui também jogo pelos alguns grupos, como o PPI e boa hora. Normalmente, aqui há muitos torneiros de tênis de mesa. Normalmente, no sábado, eu costumo participar em alguns torneiros e, se não houver socos, se quero estudar um bocadinho em casa, porque, como eu já disse, estou a estudar várias línguas. E alemão é muito difícil para mim. E tenho de gastar mais tempo a estudar alemão. Longe de casa, em Lisboa, as tradições de Macau são cumpridas na Delegação Económica e Comercial. Um porto de abrigo não só para manter a ligação cultural, como também para ajudar a resolver problemas em organismos públicos, como o serviço de estrangeiros e fronteiras. Aqui, o Natal é uma festa importante. E, como eu já disse, aqui a interagação, a doutora Otinim também organiza eventos ou um encontro para os estudantes celebrarem juntos. Aqui, a Cabinete de Macau dá-nos bastante ajuda e apoio para quem estuda em Lisboa ou em Portugal. Por exemplo, temos dificuldade na SEF. Aqui dá-nos bastante ajuda para resolver este problema. Mais do que as tradições, a Delegação Económica e Comercial de Macau tem a preocupação de contribuir para a completa integração dos estudantes na sociedade portuguesa. e promover simpósios ou workshops que ajudem os alunos a desenvolver diversas capacidades, como a linguística. Sim, sim. Por exemplo, há dois ou três dias atrás, aqui há uma palestra de tradução. O diretor Otinim convidou dois profissionais para falar a língua conosco. E nós, como eu estou a estudar tradução e o tema é tradução, por isso eu vim para cá para aprender com as pessoas profissionais. Eu estou ciente que os estudantes, nomeadamente, que são chineses de Macau, precisam muito de apoio da Delegação, porque elas, antes de vir cá, não dominam bem o português, por um lado, e por outro lado também não conhecem a cultura portuguesa. Por isso, eu, aqui, nesta Delegação, defini um gabinete para a associação dos estudantes, não sei se já viu, principalmente para dar apoio aos estudantes. A nossa Delegação organiza anualmente vários eventos para estudantes. No início do ano, quer dizer, em outubro, vamos ter uma recepção de novos estudantes. Neste evento, vamos dar a conhecer aos estudantes a cultura, a vida, como é que podemos ajudar os estudantes a serem integrados na comunidade portuguesa. E depois, no final do ano, temos a atividade, o convívio do Natal, e depois, ano novo chinês, e depois, é assim, ao longo de todo o ano, conforme as festividades, organizamos os eventos, para elas terem convívio, para além de estudar, e também podem ter uma melhor vida, uma melhor vida cotidiana aqui com os estudantes locais também. Voltaremos na próxima semana com mais uma TDM Reportagem. Até lá. Muito boa noite.